Salve, salve família! Bem-vindo ao canal da CB Skate Shop, eu sou o Daniel. Eu vim trazer para vocês aqui a nova cor do tênis Montreal, certo? Essa cor é a cor Black Nickel, chegou para a gente, uma cor bem simples, bem básica, mas porém bem bonita. É um tênis, como a gente já falou em alguns vídeos, é um tênis um pouquinho mais cheio, principalmente na sua língua, né? É um tênis que vai trazer um conforto bacana para você, não só os confortos, mas também essas partes nos detalhes. Que está aí em prata, a cor Nickel, eis o nome do tênis. É um tênis bem bacana, já está disponível aí no site para você que quer estar andando aí naquele estilo. O tênis é um tênis bem bacana mesmo, muito confortável, principalmente a sua palmilha, onde aqui tem aquela tecnologia que a Rock sempre acaba pulando, né? Principalmente para deixar aí seu pé com conforto a mais, não só nesse conforto, mas sim nos impactos das manobras também. E família, já sabe, né? Para você estar garantindo o seu, é só você descer aí embaixo no link na descrição do vídeo, e lá vai ter o site da CB Skate Shop, é só você entrar lá e fazer sua compra. E antes de você finalizar, a gente vai disponibilizar para vocês um cupom aqui, é só vocês pegarem, jogarem lá e finalizar sua compra, certo? E aproveita que a CB faz entrega para todo o Brasil, tudo o que você comprar vai chegar aí no conforto da sua casa. É isso família, tamo junto, CB Skate Shop é nóis! Tchau! 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 Tchau!